Como é que é o estilo dela? Só transiliconado, só as cariocas Mulher que quiser sair com você hoje faz o que? Vou levar lá no BBB pra aquelas coisinha Vai pra frente, tomar um banhinho, tomar um esquisinho gelinho Faz sua propaganda, faz a propaganda É disponível aí Quem quiser, moreno Sorriso bonito, carinhoso Faça você sorrir Vale a pena hein, investe em mim Quem lembra desse cara aqui? O que você vai falar de novo? A mesma piada de você? Não, mesmo não, quem acha que eu estou equivocado Que eu estou fazendo gracinha, comenta aí Vai editar, vai colocar a carinha do lado? Não, não vai ter nada disso não É ou não é o Malvo? De todo mundo odeia o Cristo Você é engraçado, tem que virar comediante quando crescer, guri Malvo não tem barba, parceiro Editor, coloca a foto dele e é do Malvo No Malvo não tem barba Gente, é o Malvo, comenta aí, eu quero saber o seguinte Temos aí o ar da graça do Malvo Aqui hoje no Espetim do Sertão Ó, antes de mais nada Eu tenho que agradecer sempre que você está na comunidade Parabéns, né Malvo? Ah, é disso que eu estou falando Ah porra, acompanha o trabalho, você está de parabéns Me fala uma coisa, hoje está aí solteirão, como é que é? Ah, eu estou sempre solteiro né, parceiro É porque você quer ou porque é? Opção Opção mesmo Delas Mas você quer arrumar alguém? Não vem que eu quero não Porque se você quer arrumar alguém, o momento é esse Não, não quero não, estou de boa Não quer ninguém? Não quero ninguém não Mas caso alguém te interessar, fala seu arroba vai Mulherada, atenção nesse arroba Não, não tem arroba não, não tem arroba não Oi? 190 Lembrei que estou bloqueado Ei, vem cá, diretamente do Tretas BH não Não Tretas não Nunca participou do treta? Longe de polêmicas Você não gosta de polêmica? Não gosto Já foi envolvido em algum? Já Envolve ex de alguém? Sim Você está com alguém no momento não? Não É tranquilo? Sim Então vamos fazer só uma propaganda para arrumar alguém? Desencalhar, acabar com esse negócio? Meteu aí um platinado? Meteu um piercing aqui no canto da boca? Não dá nem para beijar ninguém, né? Sim Dá para beijar? É de boa Tranquilo? Sim Vem cá O homem da suruba com outros homens, é isso? Não? Eu estou no outro portamar meu filho Só trans siniconaro, você está doido? É isso? Eu não mexo com viagem Ué Só trans siniconaro, só as cariocas, as coisinhas mais para frente Como é que é o estilo delas? Aqui Só trans siniconaro, só as cariocas Mulher que quiser sair com você hoje faz o que? Vou levar lá no BBB para aquelas coisinhas mais para frente, tomar um banhezinho, tomar um esquizinho, um gelinho Só trans siniconaro, só as cariocas do que já fez Outra gestão agora Outra gestão agora Para chegar até no Vinicim tem que fazer o que agora? Aquela pegada diferente, aquelas cariocas mais nervosas Aquelas coisas mais para frente avançadas, aquelas putaria mais avançadas Mulher de BH você não está caçando mais não, né? Que mulher de BH? Eu caçaria só as cariocas, só as coisinhas mais para frente É isso, o homem deu papo Eu sou artista Vamos fazer uma entrevista mais formal Pode ser? Pode Fala seu nome agora Cíntia E você? Graciele Hoje é sertanejinho, aquelas coisas? Aquelas coisas que você ia falar? Que coisa? Exatamente, a pergunta que eu quero fazer é que coisa? Hoje eu estava na luta para entrevistar as meninas, porque as meninas estão mais tímidas Por que isso? Ah, isso é boba Faltando empoderamento, é isso? Está faltando cerveja Olha aqui, filma aqui, por favor Geralmente essa garrafa maior, de 600, é para dividir no copo das pessoas, não? Não, a gente bebe no bico Ave Maria Agora para a gente fechar, eu não posso deixar de falar dos boys, né? Dos crushes Que nota que está aí hoje? Hoje? Anota Não Zero a dez assim, que nota que está? Nossa, zero a dez? Dez Dez, e você, o que você acha? Você está dez? Nossa, também está cinco Mais cinco, dez Seus cinco, dez, né? Está precisando de alguém na sua vida? Sou casada É casada, e você? Solteiro Então, você está precisando Começa agora o quadro Eu quero um grande amor Vamos lá, fala seu nome, sua idade, onde você mora e que tipo de homem você quer, vai Meu nome é Cintia, eu tenho 25 anos e eu quero um tipo de homem que... o que? Ah, um homem bonito, que não me trai, né? Que eu já fui muito traída, não? Chifre não, né? Chifre não Tá, ó, então é o seguinte, o homem que tiver afim e não for um homem de trair, chama no arroba, fala Arroba Cintia Silva Chama lá que o amor está online Vem cá que eu vou falar agora com o Pablindo Derrete, o brabo Só quem foi no Derrete sabe dizer, foi o melhor Mas você está de volta ou não? Queria, viu, velho? Mão passada ainda não voltou, não Não, mas dá para fazer lá uns negocinhos de repente, Derrete, o luau, uma coisa mais like Imagina, hein? Acho que dá para matar a saudade, não dá não, galera Tá engraçado agora, não tá? Como é que é? Tô não, tô não, tô solteiro Você deu uma gaguejada, o que aconteceu? Tô solteiro, avisar para as meninas aí, tô solteiro Faz sua propaganda, faz a propaganda É, disponível aí, quem quiser, arroba Pablito Guimarães, tamo junto Online? Online e roteando As meninas aqui do meu canal, elas gostam de saber qual é a proposta que você tem Moreno, sorriso bonito, carinhoso e fácil de você sorrir É isso? É, vale a pena, hein? Investe em mim Aê, cowboy, vem, fala, fala comigo Boa noite Você tá bom? Tudo bem Gostei da chapeleira? Bacana Agora fala aí, você tem uma coisa a reclamar aí Você é um rapaz da periferia que deveria cobrir todos os tipos de eventos Deveria cobrir a cultura, não somente o baile funk Gente, sigam esse rapaz Apesar de ter essa cara suspeita É uma ótima pessoa E é um bom influenciador Foi legal Tchau, obrigado É isso, tamo junto Vem cá Vem cá, vamos falar de coisas leves Vamos, vamos sim Coisas leves Coisas leves que temos pra hoje O que temos pra hoje é saber o porquê uma sexta-feira à noite a senhorita veio pra resenha solteira O que tá acontecendo? Falta muito homem no mundo, né? Não, não falta Na cidade, no bairro, tá faltando Você é de onde? Sou daqui mesmo Tá faltando homem aqui na cidade? Olha, você pode olhar pro redor, só tem homem feio Sabe que foi por isso que me chamaram pro evento, né? Pra embelezar o ambiente, né? Bem gatinho você Sério? Sério Você me pegaria? Quer saber? Quero Desliga a câmera Vai, agora O microfone acordou agora Ele é assim, tem que pegar no tranco Tá perdidinho aqui na festa Mas fala você que não está perdido Hoje o DJ da festa Não, hoje eu tô só operando o som Hoje eu tô trabalhando como o DJ hoje não O DJ, ué É, só operando, melhor Tá soltando as músicas lá? Soltou Tá soltando pra galera? Daquele jeito Agora, o homem vai mandar um shotzinho, né? Lecão Lecão? Lecão Vai mandar um shotzinho Aqui ó Essa é homenagem a quem? Eita lá, pô Essa é homenagem a quem? Olha o sertanejo, a quebrada Que merece essa exposição Nós estamos Um lugar que merece a exposição Nós merecemos isso A favela precisa ser vista Acho que um evento desse realmente une a gente Porque mesmo a nossa comunidade A gente nasceu aqui Mas acaba que a gente não encontra o vizinho do lado E um evento desse une a gente, né? Exatamente 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 isso É, a gente nasceu, cresceu na favela E aí a gente sai, alça novos rumos Mas depois a gente volta E o nosso rumo é aqui E a gente merece tomar uma Tomar uma música boa Beber uma carneça boa Beber uma cerveja boa Comer um tiragosto bom E a favela tem isso Então quem saiu Que volte E nós merecemos isso Tomar aquele shotzinho, né? Que não pode faltar, né? Vamos juntos É isso Galera, queria agradecer Todo mundo que teve presente aí Nosso espetinho Reinauguração Meu aniversário Queria agradecer Meus amigos Meus clientes E meus seguidores Pra ficar sabendo Pra ficar por dentro De mais coisas Mais notícias Dos próximos eventos Só seguir o arroba aqui, tá? Dá uma moral Dá um like lá E acompanha JB, Alberto Pessoal que sempre tem Dando a força aí Abração, tamo junto